Fala galera, aqui é o Malta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui com o vídeo da nossa conta começando em 08 no level 204. E eu tava pra fazer um vídeo pra falar da evolução da moto, e acabou que apareceu, olha ali galera, o evento ali que apareceu, então depois a gente ia falar sobre a evolução da moto ali, tá? Mas mais ou menos que é o mesmo assunto, apareceu o Ferro Velho, que é, na minha opinião e na minha experiência de jogo, de todas as contas, o evento mais raro do Last Day, tá? Ele custa pra aparecer, aparece que mais a parada de descanso, mas o Ferro Velho ele custa demais pra aparecer, tá? E ele sempre aparece ali faltando 3 minutos, 5 minutos, no caso que o Milho apareceu acho que faltando 7 minutos. Pra chegar lá, eles não deixam andar ou correr, você tem que dirigir, mas caso você quiser economizar gasolina, você corre até aqui, ó, se você tiver energia, e dali você dirige até lá, né? O Ferro Velho ele foi adicionado no jogo na mesma época que adicionou a missão de conseguir 2 motores, porque no Ferro Velho a gente consegue os 2 motores lá pra missão do invasor, Só que quase não aparece, ele tinha que aparecer todos os dias, mas quase não aparece, né? Aí depois colocou a possibilidade de deixar pelo menos um motor aqui na rodovia. O que é que pega, galera? Aí aqui, a moto tem que estar acima do level 40, que ela está, e depois eu vou fazer vídeo sobre o level da moto, tá? O que é que tem aqui no Ferro Velho? Ele acontece coisa diferente, eu não sei se é uns 3 ou 4 Ferro Velho diferentes que tem, tá? Ele vai ter formas diferentes, então é difícil saber que arma que a gente precisa, o que que é, tá? Ele é um local que não dá pra fazer um modo muito econômico, né? Tanto que eu nem vou fazer, porque dependendo do que vier, ele gasta muitas armas. Tem um evento que eles pedem pra proteger um camarada, e sempre vem inimigos pra detonar esse camarada que a gente tem que proteger, e se a gente não atirar pesado, ele morre e a gente não conclui o Ferro Velho. Não sei se vai ser esse o caso. Eu tô desta forma aqui, e vamos ver o que que pega. Já tô vendo aqui os invasores, que eu vou começar, ó, dar tiro, ó, pra você ver, ó. O outro lá tá com a M16, né? Você vem com faca, ó, você tá lascado. O que que fala aqui, ó? Bloqueado, a gente tem que completar aqui, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Não tem como eu vim aqui, ó, galera, ó, com arma branca, ó. Pode dizer que esse aqui já é um meio que o modo econômico, ó. Porque o trem aqui é doideira, doideira, né? Deixa eu pegar aqui uma garrafinha vazia que eu vim aqui, ó. Pra pegar gasolina. Não, suma, sobe na moto, não. Não subi na moto, não. Deixa eu encorar aqui, ó. Vamos pegar aqui a garrafinha vazia, né? O ideal é que a garrafinha vazia o galão acaba não pegando a gasolina direito dessas motos. Vamos ver como que vai ser o lucro daqui, tá? Ó. Temos aí bateria. A bateria hoje a gente já consegue em alguns locais. Mas na época que o ferro velho que foi colocado aqui, era extremamente rara. A gente só conseguia na casa do Mata Bravo. E na casa do Mata Bravo nem tinha evento. Era coisa de doido, ó. Já tô no lucro. Segui o futuro de ar que eu preciso lá pro tanquezão na TV, hein? Vamos lá, ó. Ó, ó, ó. Olha a gala. São quatro atirando em mim, ó. Se eu não encher a vida rápido, ó. Eu morro. Você tá doideira. Tá doideira, galera. Aqui o bicho pega. Ó a minha roupa já acabando. Minha roupa já acabando, galera. Vamos lá. Uma lâmpada. Mais gasolina aqui. Beleza. Né? Vamos aqui, ó. Aqui deve ser... Aqui acho que é o primeiro motor. Ó. Já apitando aqui. Nesse caso, você tiver a missão do invasor ativa, você não consegue levar os dois motores pra base. Mas você não precisa levar pra base. É só pegar, ó. E colocar aqui, ó. Que já conta como um motor que você conseguiu, tá? Vamos aí, ó. Ó. Ai, 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 ai. Ficar de olho ali na minha vida. Ó. Bem, aqui a gente usou só uma arma e um pedacinho. Vinte, é... Vinte ataduras, um pouco de cenoura, né? E... Minha roupa já era. A roupa já era. Vamos ver o que temos aqui. Ó. Vamos, 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 vamos. Beleza. E abre. Abre, abre. Abre, abre, abre. Ó. Aqui esse é o motor velho. E o azul seria o motor novo. Né? Apesar que ele tá muito novo. Mas ele vale mais ponto. Então, pegue ele, tá? Vamos ver aqui, ó. Camarado aqui, ó. A gente tinha que salvar ele, ó. Ok. Você não é um deles. Valeu pela ajuda. Sua recompensa tá no caixote. Então, aquela caixa lá da frente que tava bloqueada. Agora ela tá livre aí pra nós, tá? Ó. Mais gasolina aqui. Beleza. E vamos aqui, ó. Vasculha, 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 vasculha. Abre, abre aí, abre aí. Ó. Já não tá cabendo itens aqui, hein? Vou pôr essa calça. Essa calça aí. Você aqui. E pega aí. Né? Vamos ver. Ó. Mais itens aqui. Vamos, 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 vamos. Ó. A botinha aqui. Ficou um item que a gente ia pegar, né? E aqui, geralmente, vem revistas de evolução da moto, ó. E acabou que eu não vejo. Não vejo a revista aí, ó. Vou equipar essa blusa aí. Ó. Quase consegui uma roupa completa da sua arte, hein? Faltou o capacete, hein? Deixa eu colocar aqui na minha moto, ó. Pode encher essa gasolina aqui. Ó. Não foi tudo, hein? Não foi tudo, galera. Então, volta. Então, volta. Deixa assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Você, pode expor você, você, você. Coloca aí você, você. Você e você. A motinha ali, ó. Tá cheia, tá? Peguei aqui, ó. O que acontece? Vocês podem... Ir com a moto, ó. Deixa eu seguir aqui. Eita. Quando eu não erro o caminho, tá? Ó. Pega aqui, ó. Eita, eita. Vamos, 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 vamos. Aí vocês param aqui. E já pegam o motor. Que é mais fácil que você carregar ele até lá na frente, onde tem a moto, né? Aí fica mais difícil. Peraí que eu já vou pegar a moto ali, só. Pegar essa placa de ferro aqui que faltou. E vamos lá, ó. Ó. Ih, peraí. E a saída, eu tô errando a saída, tô errando a saída. Nossa, eu tô pro outro lado. A saída é aqui. Mas antes de sair, deixa eu ver um trenzinho aqui, ó. Deixa eu sair da moto. Deixa eu sair da moto. Aí, isso. Aqui. Tá, aqui a gente vê, né? Até isso mesmo. Achei que tinha um lugar ali que eu não tinha ido, mas é esse daí, ó. Então, galerinha. Esse daí é o ferro velho, né? A gente gasta ali uma arma, armadura, cura. Mas consegue uns itenzinhos aqui, tá? Quando, igual eu falei, quando o ferro velho foi lançado, os itens, esses itens valiam mais do que vale hoje. A gente já consegue ele em alguns locais, né? Mas, aqui a gente consegue os dois motores, né? E é muito bom, né? Então, galera. O ferro velho, ele custa demais pra aparecer. Vai ser mais fácil aparecer aqui. A parada descansa. A parada descansa, ela aparece sempre. A parada descansa, você só consegue ir. Já tendo uma moto, você consegue ir. Agora, aqui, ó. A moto tem que estar no level 40, tá? Ou a mais. Senão, você não consegue ir. E ali ele pega e desaparece, galerinha. E fechou. Comenta se achou. Muito obrigado. Eu sou o Balta e te vejo no... Eu sou o Balta e te vejo no...